Buenas indiadas Bem na parada quarenta na cidade de Viamão É do recanto, pois é lá que a chapa esquenta Bem na parada quarenta na cidade de Viamão Mas não tem nada, é ditado nem quebra É coisa linda tocar o baile de rancho Neste gaitazo com pandeiro e violão E aquelas prendas com seus vestidos rodados No canto firme machucando o banheirão E no corretto sempre se avista um pão Que se destaca dançando na vacação É o banheirão Como você, que este gaitazo com pandeiro e violão E o banheirão Como você, que este gaitazo com pandeiro e violão Como você, que este gaitazo com pandeiro e violão É madrugada quando o baile quer morrer É o banheirão Como você, que este gaitazo com pandeiro e violão E a melhorada é juventude, pega o povo E a poeira já levanta no ensaião E o que é o pisco, que o pisco é tudo pelo talho É bem assim, o baileiro é o banheirão É o banheirão Como você, que este gaitazo com pandeiro e violão É o banheirão Como você, que este gaitazo com pandeiro e violão É o banheirão Como você, que este gaitazo com pandeiro e violão É o pisco, que este gaitazo com pandeiro e violão É o pisco, que este gaitazo com pandeiro e violão É o pisco, que este gaitazo com pandeiro e violão É o pisco, que este gaitazo com pandeiro e violão É o pisco, que este gaitazo com pandeiro e violão É o pisco, que este gaitazo com pandeiro e violão É o pisco, que este gaitazo com pandeiro e violão É o pisco, que este gaitazo com pandeiro e violão A menina também E o menino do galão Porta a saudade Eu sinto deste sorum Que a poeira De encambilhão De encambilhão Gente que a turma Já se ouveu nesta sala Pedindo a água Pra pagar o poeira Todo momento A pista fica vazia E na rua Tão gaitas Tão é o marido É o marido Vamos dançar Que esse gaitado vai Até o tamanho É o marido Vamos dançar Que esse gaitado vai Até o tamanho Vai e vai! De manhã cedo Quando o sol já vem raiando É que me vai E já está chegando a hora Pedindo a santona E ofereço um maneiro Pra aquelas prendas Que o sol alguma E aroiva Ha ha! Aplausos